Assim, ó pessoal, tô corrigindo o vídeo, né, o cálculo ali da palavra glória, porque ali eu tinha colocado C ao invés do G. Então, assim, ó pessoal, o negócio é muito cansativo, é difícil. Eu comecei às 19 horas e fui parar às 4 e meia da manhã. Então, assim, ó, né, eu faço essas pesquisas no meu trabalho, então eu tava muito cansado e o cara acaba se embrulhando, cara. Mas não alterou em nada. A glória representa a morte realmente. Então, assim, ó, o cálculo da palavra glória, ó, vai dar 26, ó. E 26, ó, é referência do cálculo, ó, da palavra morte, ó, que vai dar 26. O cálculo da palavra glória, ó, aparece o número 11 e o número 51, ó. No cálculo da palavra morte, ó, também aparece o número 11 e o número 51. Então, assim, ó. A glória da segunda casa, né, tá escrito no livro dos religiosos que vai ser maior do que o da primeira casa. A primeira casa era a de Moisés. A segunda casa é a de Jesus, né. Então, assim, ó, quer dizer que a matança da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Porque glória representa o que? Morte. Então, vocês estão vendo, ó, que fazendo o cálculo da palavra glória vai dar 26. 2 com mais 6 vai dar 8. Cálculo direto da palavra glória vai dar 233. Então, 3 com mais 3 vai dar 6. Abaixo 2. Deu 26. E 2 com mais 6 vai dar 8. Então, 8 com mais 8 vai dar 16. E 6 com mais 1 vai dar 7, né. O Deus 7. A glória do Deus 7, né. É a morte, mano. Infelizmente, o que ocorre é isso. Essa mesma referência tá, ó, no cálculo da palavra morte, ó. Também vai dar 7. Somando o cálculo linear com o cálculo direto. Então, o cálculo da palavra glória, né, cálculo linear vai dar 26. A mesma referência do cálculo da palavra morte. Então, assim, ó, mano. Essa turma é descendente de Caim. É descendente de Caim, mano. Então, quando tu pega, ó, o pentagrama, ó, que vai dar 611, que é referência do cálculo da palavra assassino, ó. E 711, ó, que tá dentro do pentagrama, que é referência do cálculo da palavra inferno, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. É muita coisa, cara. Aqui, ó. Inferno, ó, deu 711. Então, quando tu pega, ó, 611, que é referência do cálculo da palavra assassino, com mais 711, que é referência do cálculo da palavra inferno. Que é referência também, ó, cálculo da palavra exército, ó, 711. Guerra, mano. Então, quando tu faz, 611 com mais 711, deu 1.322. Então, 3 com mais 1 vai dar 4. 2 com mais 2 vai dar 4. Então, 4 com mais 4 vai dar 8. Sinal de Caim, mano. Ó, Caim. Vai dar 44. E o sinal de Caim é o pentagrama. E o sinal de Caim é a serpente de duas cabeças, que representa o número 8, que significa o quê? A morte. Então, mano, essa turma é descendente de Caim. Esse Jesus, que é apresentado, realmente é o falso profeta. Não é aquele homem que falava contra o sistema místico religioso. Realmente não é. Esse aí é o falso profeta, mano. Que tá defendendo a lei. E as pessoas estão sendo enganadas. Então, assim, ó, mano, ó. Quando tu faz o cálculo da palavra inferno, ó, dá 711. 11, ó, 1 com mais 1 vai dar 2, abaixo 7. 7 com mais 2 vai dar 9. Só que se tu fizer o cálculo da palavra inferno, vai dar 261, ó. 6 com mais 1 vai dar 7, abaixo 2. E 2 com mais 7 vai dar 9. Então, 9 com mais 9 vai dar quanto? 18, que é a formação piramidal do hexagrama. Por isso que tá escrito. Eles fazem do convertido duas vezes, filhos do inferno, mais do que eles. E esse símbolo do hexagrama aí, ó, não tá dentro das igrejas, mano. Então, você está sabendo onde você está. Então, eles têm a chave. É por isso que vocês estão aprisionados lá. E eles não vão dar a chave pra vocês, pra vocês descobrirem quem é a besta, mano. Tá? E a chave é a cabala, mano. Quem tem conhecimento cabalístico, sai de dentro desse sistema. Porque sabe que foi tudo codificado. Então, assim, ó, pessoal. Eles estão enganando todo mundo. E aqui, ó. Ó. O cálculo, ó. Da palavra cordeiro, ó. Vai dar 51. Onde é o 51? E 51, mano, tá onde? No pentagrama invertido, ó. E aqui no 51 aparece o 11 e o 51, né? O cálculo da palavra glória aparece o 11 e o 51. Que tá onde? No pentagrama. O 11 e o 51. Então, assim, ó, mano. Quem é o cordeiro, né? Que vai dar 69 e 6 com mais 9 vai dar 15. E essa codificação tá onde, mano? Tá na própria cabala, mano. Que, ó, vai dar 69, ó. E 6 com mais 9 vai dar 15, né? Quem é o cordeiro? Jesus, ó. Vai dar 65, ó. E 6 com mais 5 vai dar 11, ó. Cálculo linear do nome Jesus, ó. Também tem o número 611, que é referência do cálculo da palavra assassino. Que é referência do cálculo do nome Jeová. 611, ó. 1 com mais 1 vai dar 2. Abaixo 6, 6 com mais 2 vai dar 8, né? O sinal de Caim, que é a morte, né? E que representa a glória da segunda casa, que é maior do que da primeira. Então, assim, ó. Olha o que os padres fizeram com Hitler, né? O holocausto lá. Os padres estavam juntos. A inquisição da igreja católica. A morte dos valdenses. Então, assim, ó, mano. O que que a tua Bíblia tá fazendo também dentro da maçonaria, mano? Ok? Porque quando tu faz o cálculo da palavra satanás, ó. Vai dar 57. E satanás, ó, representa a serpente, mano, ó. Tá vendo, ó? Satanás representa a serpente. Então, assim, ó, mano. Quando tu faz o cálculo da palavra serpente, ó. Vai dar 39. Não deu 39? Então, quem é a serpente? O Cristo, ó, mano. Cálculo linear. Deu 39, ó. Por isso que aparece a serpente em volta do sol. Esse símbolo egípcio. Então, assim, ó. Infelizmente, vocês estão sendo enganados, mano. Então, o que é a maçã? É o livro da lei, mano. Que é a Bíblia. E a Bíblia, o cálculo da palavra Bíblia, vai dar 26, que representa a morte. Que representa a glória. Os assassinatos. Então, assim, aquele que comer do fruto, da árvore, da ciência, do bem, do mal, do conhecimento, certamente morrerá. Por quê? Porque eles estão fazendo rituais cabalísticos com esse livro, mano. Eles sabem disso. Então, assim, mano. Falou. Valeu. Então, assim, ó. Quando eu li a passagem de Lucas e percebi que ali tinha uma codificação cabalística, né? Ali, na parábola, 10 minas, 5 minas. Ao total, vai dar quanto? 15. E 15 é a formação piramidal do pentagrama. E no pentagrama aparece o número 611. Assassino. E ali, na parábola, aparece o assassinato. Então, eu comecei a perceber a verdadeira personalidade de Jesus. E aí, aquele homem humilde, que anda no jumentinho, ele foi se diluindo dentro dessa passagem de Lucas. E aí, essa humildade acabou sumindo, mano. Vamos dar uma olhada aí na passagem de Lucas, hein? E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu ao sicomoro brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restito quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Olha aí a parábola. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas, e disse-lhes, negociai-a até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reino sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. Ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade. Dez minas, autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco minas. Cinco minas, ao total quinze. E veio o outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou o homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem dez minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe ardado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Opa! E quanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. E quanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. E quanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Assassino? Dez minas? Cinco minas? O total vai dar quanto? Quinze? Olha aqui, ó, seiscentos e onze dentro do pentagrama. Assassino? Hum... E, dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betifagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos. Dizendo, e de a aldeia que está a defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. Essa é a parábola, né, do homem humilde que andava no jumentinho chamado Jesus. Subaura-se... E aí